Achecou? Tô bem, valeu. Ainda não estamos a salvo. Tchau. 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 Então, que arma vamos mexer hoje? Quando precisar de um ajuste no arsenal, é só chamar. Você tem olho pra coisa, parceiro. É disso que eu tô falando? Não vai acabar morrendo, hein? Boas-vindas. Tenho o produto novo em estoque, parceiro. Impressionado, é? Na nossa técnica, é assim mesmo. Pronto. Como? Boas viagens. James. E aí? Tchau, tchau. Que sinistro. Tá trancada. Desculpa interromper. O que tá acontecendo? Próximo. Porra. Acho que eu não tô. Sai da frente. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Nada Maui? Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Não param de via. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Foi mal. Escorregou. Boa. Próximo. 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 Não dá. Não dá. Eu não esperava mesmo te encontrar aqui. Não dá. 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 tudo bem. não dá. 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 agora. não dá. não dá. não dá. vale. não dá. não dá. o salão. não dá. 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 tem. não dá. não dá. não dá. vem. bom. não dá. Não, não. Vai vender aquilo que você pegou? Ah, tá trancada. Tenho algo que você deve gostar. Boas vidas. Tenho raridades. Obrigado. Muito bem. Como posso ajudar? Vou dar uma arma de acordo com suas necessidades. Volte sempre. Obrigado. Estátua de cobras. Ah, um salão de jantar. Comer aqui? Não valeu. Ashley. Tá. Leon! Matamos a charada. Ah! 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 E aí está! E aí está! E aí 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 E aí